Esse é Kaique Suami da Silva. De 27 anos, o jovem será o personagem do quadro Solidariedade de hoje. A história de dificuldades de Kaique começou quando ainda era um bebê. O jovem nasceu com pneumonia aguda. Com o passar dos anos, a doença foi se agravando. E aos 16 anos, ele teve que ser internado devido a complicações. Teve um derrame pleural e uma severa infecção pulmonar. Depois de várias cirurgias, a luta do jovem ainda continua. Passados 10 anos, ele vive com um buraco nas costas. Morando em Nanuki há pouco mais de dois meses, Kaique, que até então morava com o irmão, se mudou para esta pequena casa, que fica na rua Sergipe, número 869, no bairro Vila Nova. A casa está vazia. Ele não tem móveis, eletrodomésticos e nem mantimentos para se alimentar. A única renda fixa que Kaique tem é de R$ 470,00, vindo de um amparo social. Porém, o dinheiro não é suficiente para manter as despesas com aluguel, contas de água e de energia e alimentação. Para tentar complementar a renda, ele faz bicos como ambulante. Mas devido às dificuldades de respirar, não é todo dia que ele pode sair de casa para trabalhar. O jovem toma vários comprimidos diariamente e precisa trocar o curativo do buraco que tem nas costas duas vezes por dia. O material do curativo era fornecido pela unidade de saúde do bairro. Porém, na última vez que Kaique esteve no posto, foi informado que a unidade não podia mais fornecer devido à escassez de material. Uma história de dor e dificuldades que esse jovem tenta vencer a cada dia. Eu nasci e tive pneumonia e anemia aguda de nascença. O médico relatou para minha mãe que eu não poderia pegar sol, friagem, não poderia trabalhar em serviço pesado. E eu trabalhei vendendo queijo assado na praia, trabalhava fazendo lanche e lanchonete. E isso tudo não era adequado para a minha situação. E agravou o meu problema. E nesse caso, cresceu a bolsa de secreção atrás do pulmão, impedindo do pulmão bombear e deu derramo em pleural. Nesse derramo em pleural, eu fui para o médico, desmaiei, fui ao médico, chegou lá, deu o derramo em pleural. E quando chegou lá, tive que fazer uma cirurgia, fiz um dreno nas costas. E esse dreno já vai para uns 11 anos que eu estou com esse problema. Ninguém me arruma uma solução, ninguém me arruma uma decisão certa do que é que eu tenho. É uma infecção que não tem bactéria, não tem germe. Eu não sou médico, mas qual é o antibiótico que vai combater uma infecção que não tem bactéria ou não tem germe. Isso aí eu fico assim, eu não sei, eu não tenho um puxão, não tenho o que procurar. Primeiramente, eu procurei Deus. E segundo, eu estou procurando a televisão para poder citar o meu problema. Também tem minha moradia, eu comecei a morar hoje aqui, eu estava na casa de minha irmã, ela abriu as portas para mim, eu agradeço a Deus e a ela também. Mas só que ela vive na situação séria também. O marido dela começou a trabalhar agora, ela tem cinco filhos, a casa dela lá é dois cômodos. Para cinco filhos, a cama dela, do filho dela é um em cima da outra. Ela já tirou o filho dela da cama para poder eu dormir e o menino dormir na cama com os pais. Mas só que a cunhada dela vai para lá. Aí eu tive que procurar outro lugar para mim poder viver minha vida. Você mudou para cá, você alugou esse espaço aqui, mas você não tem nada ainda praticamente. Não, não, infelizmente não. Mas eu creio primeiramente em Deus, que Deus vai tocar no coração de algumas pessoas. e essas pessoas vão poder fazer aquilo que puder fazer por mim, eu vou agradecer. E aquelas pessoas que não puder, eu vou agradecer da mesma forma. Falando da casa aqui agora, você precisava de quê? Um fogão, uma geladeira, móveis que você ainda não tem, né? Pelo menos para você ter um pouco de conforto. Um fogão, uma geladeira, um ventilador, o necessário. Uma cama, né, que você está dormindo no chão. Uma cama que eu estou dormindo no chão. Até para o seu problema de saúde, você não pode dormir no chão. Isso é verdade, eu só tenho um colchãozinho fininho que eu vou botar no chão para dormir hoje. Aí no caso, eu estou precisando dessa ajuda. Aqueles que puder ajudar, eu vou agradecer muito. Que eu sou uma pessoa que eu preciso. Eu não vou mentir, eu recebo um auxílio. Esse auxílio é 470. Mas quem sabe, quem vive em mercadinho comprando, sabe que está tudo caro. Tem um aluguel que você tem que pagar. Tem um aluguel que eu tenho que pagar ainda. Tem talão de energia, tem a água. E com 470 eu não tenho condições. O único meio que eu consegui acrescentar um pouquinho de nada renda foi através do meu trabalho. Vendendo uns acessórios de celular. Mesmo assim você tem limitações, né? Você não pode andar muito. E mesmo assim eu moro aqui na Vila Nova. Para descer eu desço, para subir. Eu não consigo subir de pé. Porque eu fico cansando. Até para falar assim mesmo rápido, eu ainda fico cansando. Agora vamos falar sobre o seu problema de saúde. Você já deu entrada no Departamento de Saúde. Você está esperando aí para dar prosseguimento ao tratamento. Mas até lá, você precisa de quê? Com o que as pessoas podem te ajudar? No momento, eu posso me ajudar com esparadrapo, gases. É o que eu uso diariamente, está entendendo? Você tem que fazer, trocar o curativo diariamente? Trocar o curativo diariamente. Duas vezes ao dia. E o estojo que eu recebi acabou. Eu fui no posto de saúde e não tem. Fui na Secretaria da Saúde. Está esperando o material chegar. E nisso aí eu fico aí sem fazer curativo, está entendendo? E dependendo da sociedade. Primeiramente Deus, depois da sociedade. Então qualquer ajuda que a pessoa puder trazer para você. Seja alimento, seja financeira, espaladrapo, móveis. Qualquer coisa vai ser bem-vinda. Abençoado, graças a Deus. Eu já agradeço a Deus primeiramente de eu ter a oportunidade de estar aqui respirando. E aqueles que puder ajudar, alimento, qualquer coisa, eu vou agradecer de bom coração. Caique precisa de móveis, eletrodomésticos, alimentação, roupas e materiais de curativo. Qualquer ajuda será bem-vinda. Tchau. Tchau. Tchau.